Fala pessoal, cá estou novamente e no vídeo de hoje quero falar sobre a mais recente conquista dele, Magnus Carlsen. Olha só, talvez, né, a gente vá falar assim daqui a pouco, né, aquela célebre frase que se diz em acontecimentos marcantes, ah, onde você estava quando, né, o Brasil perdeu para a Itália em 82, ou, né, onde você estava quando o Brasil ganhou da Alemanha em 2002, ou, né, sei lá, quando outras coisas aconteceram durante a humanidade. Você pode também se perguntar, ah, onde você estava a última vez que o Carlsen não ganhou um torneio de xadrez? Simplesmente isso. O homem é uma máquina, é o sétimo torneio seguido que ele vence, é realmente, né, um domínio inacreditável, porque, veja só, o xadrez está cada vez mais equilibrado, as pessoas têm acesso ao aprendizado, vem essa legião de xadristas indianos, vários prodígios, e ele continua batendo em todo mundo, é impressionante, né, O que que acontece? Realmente é um talento sobrenatural, ok? Simplesmente Magnus Carlsen, olha, um dos três melhores enxadristas de todos os tempos, e cada vez mais se colocando como, né, também um enxadrista que é difícil julgar enquanto ele ainda está em ação, mas cada vez mais vai aí sedimentando, né, pra quem ainda tem o pé atrás, e quando ele parar, será considerado o melhor de todos os tempos, porque você vai dizer o quê? Qual vai ser o seu argumento? Domínio tem, né, mais tempo como número um, daqui a pouco vai bater todos os recordes também, a única coisa é que ele não tem mais tempo como campeão mundial, né, mesmo porque ele entregou de bandeja, certo? Também não se pode elogiar muito o Carlsen, né, que me lembro, né, que ele entregou o título, não quis mais defender, e fico um pouco com raiva, tá? Então, pra não dizer que sou totalmente Carlsenzete, né, também fiquei um pouco frustrado, mas, olha, eu não gosto de julgar enquanto o cidadão joga, vou dizer quando o Carlsen finalmente anunciar, estou pendurando as chuteiras, ou não jogo mais profissionalmente, certo? Aí vou dizer, finalmente, em que posição eu coloco Magnus Carlsen na história do xadrez, simplesmente isso, né, certamente as Carlsenzetes e os Carlsenzetes vão entrar aqui já nos comentários e dizer, vai, Rafael, eu sei que você é Carlsenzete, não precisa fazer isso, vem pro time, ou alguns vão me xingar, vão dizer, você não gosta do Carlsenz, nha, 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 ok, tudo bem, mas nada vai fazer, né, vai me fazer mudar de opinião, darei a minha opinião sobre a posição do Carlsenzete na história do xadrez, somente quando ele se aposentar, se vivo ainda estiver, espero que sim também, né, porque a diferença, nossa, não é tão grande assim. Enfim, bora lá, deixa eu mostrar aqui o que aconteceu no torneio, né, o Super Vets, que foi disputado na Polônia, então aqui está a minha tela para você, numa batalha emocionante contra ele, o EI, olha, o Carlsen passou o torneio inteiro atrás do EI, mas o Carlsen é tipo o Real Madrid do xadrez, né, na hora H ele atropela e sai ganhando as partidas do jeito que tem que ser, né, a diferença é que o Real Madrid normalmente tem a ajuda do árbitro e o Carlsen não, né, ele não precisa disso, mesmo porque o árbitro não ajuda em nada no xadrez, então, né, tem mais méritos, digamos, o Carlsen, também outra diferença é que o Carlsen joga bonito, ao contrário do Real Madrid, mas tudo bem, deixando as minhas outras frustrações para lá, meio ponto acima do EI, que é impressionante também, esse enxadrista chinês, que apareceu em 2013, deu as suas credenciais aí ao mundo, eu estava lá quando ele apareceu no torneio, é, a Copa do Mundo disputada em Tronso, na Noruega, e ele apareceu lá, ninguém sabia direito quem que ele era, e aí, ele tinha 13 anos, se eu não estiver equivocado, saiu atropelando, ganhou do Mamediarov, o MET, já falavam que ele tinha força de 2.600 e tanto, né, eu não tô certo da idade dele, exatamente, mas eu me lembro bem dele nesse torneio aí, e aí depois ele deu uma sumida, muitas pessoas achavam que ele ia ser campeão mundial, mas aí ele deu uma sumida, e aí voltou, e aí, quando ele voltou, a gente fala, ah, mas o EI já tá velho, aí a gente foi ver, ele tem 20 e poucos anos, não tá nada de velho, eu acho que o EI ainda pode ser campeão mundial, aliás, vou dizer, em 2024, das partidas que eu tô vendo, o jogo que ele, né, mostrou no Tata Steel, e o jogo que ele mostrou agora, veja que ele e o Carlsen fizeram 785 pontos, 5 pontos na frente dos outros, eles realmente estão numa categoria à parte, deixa eu mostrar aqui a tabela de novo, eles estão numa categoria à parte, certo? Foram os dois, depois veio o resto, tá? Então, é muito interessante aí também o ressurgimento do EI, especialmente em 2024, ok? Bom, obviamente, a partida que decidiu esse torneio foi jogada justamente entre o Carlsen e o EI, e é essa partida que eu vou mostrar pra vocês, mas, claro, antes, vou dar o meu tradicional recado aqui, primeiro, que o meu canal está com uma parceria com o GG Poker, que é uma das maiores plataformas pra quem gosta de jogar poker na internet, certo? Então, a gente tá com um oferecimento aí pras novas contas que foram criadas no GG Poker, vou mostrar aqui, GG Poker, olha, muito legal de jogar, tem um monte de torneio, né? Tem aí o All Win or Fold, que é o Bullet do Poker, certo? É muito divertido, todo dia eu jogo aqui alguns torneios no GG Poker, e nós estamos com uma promoção, se você criar uma conta nova, tá? Tem aí o link na descrição, e também durante o vídeo você vai ver o QR Code aparecendo na tela, vá por esse link ou pelo QR Code, muito importante isso, e aí você depois me manda um e-mail em rafael.leitão.com, me manda esse e-mail, o mesmo endereço de e-mail que você criou na sua conta lá do GG Poker, e aí serão creditados 10 dólares pra você jogar, se divertir e conhecer aí a plataforma, que eu já disse, é muito legal, e tem torneios aí com inscrição muito barata, tem torneio de 50 centavos, então você pode se divertir bastante aí com esses 10 doletas, então aproveite, crie lá a sua conta, depois mande um e-mail pra rafael.leitão.com, eu passo pra equipe do GG Poker e eles colocam 10 dólares na sua conta. Bom, e agora para encerrar essa introdução, que já se faz longa, por sinal, a minha sugestão literária, um clássico da literatura sul-americana, olha só, Julio Cortázar, Rajuela, se minha pronúncia estiver correta, Rajuela, certo? Que em português, salvo engano, a tradução desse livro é O Jogo da Amarelinha, é um dos livros mais famosos, se não o mais famoso, do Júlio Cortázar, e um grande considerado, um grande clássico, eu já li esse livro há algum tempo, então não é um livro fácil pra você ler, você tem que, entre aspas, se dedicar, porque é um livro que traz ideias profundas, inovação na escrita, muitos assuntos, é um livro que você precisa decifrar, realmente, tá? Ele é de uma alta complexidade, porque isso aqui é literatura da melhor qualidade, certo? Não é um livrozinho que você vai lendo e ele vai criando um suspensezinho de uma página pra outra, não, isso aqui é literatura de responsa, tá? Um livro muito conhecido, um clássico, sensacional, vale muito a leitura também. Essa edição aqui, eu comprei na época que eu estava fazendo uma coleção, toda vez que eu ia em um país eu queria comprar um livro que representasse a literatura desse país, então quando estive na Argentina, comprei essa edição do Rajuela, que foi a mesma edição que eu li, certo? Não vou dizer que eu seja totalmente fluente na minha leitura em espanhol, me custou um pouco, mas consegui ler e é um livro sensacional, fica aí a sugestão. Bom, vou agora mostrar a partida decisiva entre Carlsen e o E.I., como eu disse, o E.I., um jogador que apareceu de forma prodigiosa, praticamente tão prodígio quanto o Carlsen, viu? Quando ele apareceu, mas depois o progresso dele foi um pouco mais lento, né? Mas agora ele voltou. E olha, nós tínhamos nos esquecido do E.I., mas ele não é velho. Eu acho, inclusive, que ele ainda vai ser campeão mundial, hein? Não quero polemizar muito, mas eu acho que isso vai acontecer. Bom, veremos essa partida depois. Se não vejamos o que aconteceu nesta decisiva partida, jogada na rodada 22, aí eu não sei se é a mistura do Rápido e Blitz e conta como um torneio só. Acho que era isso, tá? Incrível, hein? A coisa mais incrível, na verdade, é que o Carlsen e alguns outros que estavam nesse torneio também jogaram o torneio do Chess.com, que ainda está em andamento, né? Amanhã vai ter a final entre o Carlsen e o Firuza. Não, perdão, quarta-feira, né? Ainda terá essa final entre o Carlsen e o Firuza. E durante o torneio ele jogava uns dois. Então ele jogava, né, dez rodadas de Blitz, sei lá quantos. Aí, né, normalmente, se fosse o meu caso, ia pular num barril de vinho e ficar lá, né, boiando o resto da noite. Mas eles não, são profissionais. Em vez de fazer isso, eles vão lá e vão jogar mais partidas ainda, certo? Mais duas, três horas de jogo. É impressionante, realmente. Vou tirar o chapéu para essa geração aí de apaixonados por xadrez. Simplesmente isso. Bom, o Carlsen, que joga tudo, dessa vez jogou o cavalo F3. E aí jogaram essa abertura aqui, beleza. Despretenciosa. O EI domina o centro. O EI tem um estilo extremamente agressivo. É muito legal ver ele jogar, porque ele não tem medo de sacrificar as peças. Ele tem uma quantidade de partidas extraordinárias aí, brilhantes, né? Gosta de ganhar com sacrifício. Então ele vai desenvolvendo aqui. O Carlsen joga E4. Mas isso dito, não sei se a escolha do EI foi a melhor, considerando que ele estava enfrentando um jogador conhecido por sua técnica de finais. Ele poderia ter conservado as damas e foi para o final. Agora também, que conselho você vai dar? O Carlsen é um jogador universal, né? Ele, se bem é conhecido principalmente por sua técnica magnífica, e aí já não há dúvida nenhuma, o melhor jogador de finais da história. Essa aí eu posso falar enquanto ele ainda está em atividade, tá certo? Não precisa, né? Não precisa esperar ele pendurar a chuteira, não, tá? Mas ele também joga bem todas as outras fases do jogo, né? Ele não tem nenhuma, absolutamente nenhuma debilidade no jogo dele. Nenhuma. Realmente, esse daí não tem debilidade nenhuma, tá? Então, né? Não tem muito conselho aí, né? Ele jogou esse. O que ele jogou é bom. Ele vai ficar com uma posição boa aqui. Ele joga C3 e agora desenvolve, o Carlsen ataca o bispo, tira, ataca o bispo de novo, volta, desenvolve, cutuca o cavalo, o cavalo volta, rocão, torre E1 para defender o peão e liberar o cavalo, bispo E6 para o cavalo não sair, bispo F1 para o cavalo ir para C4. Tudo bem natural até agora. E aí joga aqui, cavalo D7 para o cavalo ir para C5. Cavalo B3 para o cavalo não ir para C5. Tudo isso já tinha sido jogado anteriormente, aí o EI A5, ponto de exclamação. Encontrar lance agressivo é com ele mesmo. Então, lance, né? Para atacar o cavalo e depois pular com o cavalo para C5. O Carlsen joga bispo E3. Para depois já 4, cavalo D2, ele volta o cavalo e agora controla a casa C5. E aqui, o EI faz um lance natural. Mas lances naturais não são suficientes contra Magnus Carlsen. Já diria William Shakespeare, ok? E, curiosamente, é um lance que é no espírito do EI o melhor lance, que é F5. Já quebra o centro e dificulta para as brancas colocarem um cavalo em C4. Tanto por ideias de captura ou até mesmo, às vezes, você joga A3 e F4. Ou, sei lá, torre F8, antes. Enfim, essa era a jogada para as pretas, com uma boa posição, inclusive. Em vez disso, ele joga bispo F8. E aqui, ele vai cair em inferioridade, porque o Carlsen joga B4. Muito cirúrgico, como é costumeiro para ele. Evita que o cavalo ou o bispo se coloquem em C5 e depois da natural captura. Que é equivocado, era melhor ter voltado. Mas aí, né, é uma admissão de erro, né? Que o bispo F8 não foi o melhor. É muito difícil isso para um xadrista. Então, ele captura em B3 para tentar justificar a jogada anterior. Só que agora fica essa colunata aqui, né? Incomodando. Ele joga bispo C5. Não tem mate na coluna ainda, mas, né? Incomoda. Trocou, trocou. E B4, atraca o cavalo. O cavalo tem que voltar, porque esse cavalo D3, torre E3. E esse cavalo vai se arrepender de ter se colocado em apuros. Então, ele volta. Afinal, se Voltaic era Voltaic, voltava. Jogou o cavalo C4, né? Posicionando o cavalo ativamente. F6 necessário para defender o peão aqui. Torre check, né? Porque o carro sem ver check não pode resistir. Cavalo volta. Precisa cobrir o check, né? E aí vai para dobradinha do amor, que esse lance foi impreciso. Veja bem. Ok? Quando você joga, com todo respeito, jogadores de 1600, 1700, 1800, se enfrenta, até mais acima também, não é? O jogo não precisa ser muito sutil para você conseguir ganhar uma partida, né? Você vai jogando ali o feijão com arroz. Em algum momento, a partida vai ter uma complicação tática e o jogador que enxergar dois, três lances na frente vai ganhar. Certo? É mais ou menos isso que acontece. Mas, lá nas montanhas, nas alturas, nas nuvens, enfim, nesse nível estratosférico, a coisa é diferente. Para você ganhar de um EI, um jogador, né? Qual que é o rating dele de xadrez clássico? Eu não tenho rating dele de xadrez clássico aqui, mas, né? Sei lá, 2750, por aí deve ser, né? Para você ganhar de um jogador desse, você tem que fazer lances que, às vezes, uma pequena sutileza já alivia a posição para ele. Como vai acontecer aqui, torre de A1, não é o lance mais preciso porque permite a pequena sutileza de que o cavalo é trocado agora em B6. Cavalo B6 ataca a torre, tem que trocar, e isso alivia a posição das pretas porque o rei ganha essa casa e o cavalo das brancas, que era muito ativo, foi trocado. É a jogada correta, então, era cavalo E3 aqui. Antes disso acontecer, porque não troca os cavalos. Agora, se você joga o cavalo B6, eu posso simplesmente voltar ou para A5 ou mesmo para A3, conservando as vantagens da minha posição. Eu posso dobrar depois e o que vem é C4, C5. E aí, com isso daí, eu provo que com o computador ligado e analisando a posição por várias horas, eu posso jogar até mesmo melhor do que o Carlsen em algumas posições, como essa aqui, o Carlsen com 10 minutos para jogar a partida inteira. Eu, com 6 horas de análise com o computador, finalmente consegui encontrar um lance melhor do que o Carlsen, mas é isso, né? É uma sutileza, né? Brincadeira à parte, é uma sutileza que estão jogando uma partida rápida. Era rápida ou era blitz essa aqui? Era blitz essa partida. Era 5 minutos com 2 de acréscimo. Então, não dá, né? Realmente, ele joga esse, que é super natural, e aí cavalo B6, tá? E, já que eu falei no tópico do ritmo de jogo, partida de 5 minutos com 2 segundos de acréscimo, eu acho particularmente impressionante a superioridade do Carlsen nesse ritmo. Porque o Carlsen, ele é melhor em todos os ritmos, mas veja bem, ele jogou dois matchs de campeonato mundial que ele precisou do desempate para ganhar, e nos dois ele, particularmente, match contra o Cariaquim, ele passou por muitos apuros, correu sério risco de realmente ser derrotado nesse match, e ganhou no desempate. E os dois matchs que foram para o desempate, ele ganhou muito facilmente. O que mais me impressiona no Carlsen, é essa superioridade dele nos níveis de jogo de rápida e blitz. Porque o que diria o senso comum, certo? Que haveria uma variância maior nos resultados, num ritmo de jogo muito acelerado, por exemplo, torneios de blitz. Porque tudo pode acontecer, o cara está num dia ruim, uma noite ruim, pendura as peças, é blitz, e aí perde. Mas é o contrário, né? Nesses ritmos, então, ele não dá chance nenhuma. E na minha opinião, isso ocorre porque o Carlsen, de todos os enxadristas que eu já estudei, ele é o que tem a melhor intuição, de todos que eu já vi. Olha, Karpov era um jogador intuitivo, jogadores de xadrez normalmente são separados em racionais e intuitivos. Então, racionais, por exemplo, Alekine, Botivinic, Kasparov, são todos Karuana, são todos jogadores racionais, jogadores intuitivos, ok? Kapa Blanca, Tal, Carlsen, Karpov, todos esses são jogadores intuitivos, mas, né? Intuição como a do Carlsen, eu nunca vi ele, de rapidamente avaliar, o que seria a intuição. Ele rapidamente, principalmente, na minha opinião, ele avaliar corretamente uma posição. Ele olha uma posição, ele intuitivamente já sabe se ela é boa ou ruim para ele. Isso é muito difícil, não é simplesmente um padrão que ele está reconhecendo, não tem nada a ver com memória, nada. É um conhecimento, né? Ali, é um feeling, realmente, que tipo de posição é boa para ele ou não. E ele é muito prático também, né? Ele não fica se martirizando para encontrar o melhor lance em todas as posições. Ele sabe o tipo de posição que ele pode fazer uma jogada e conservar a vantagem e ser rápido, tá? Razão pela qual ele quase sempre está com vantagem de tempo, que é algo impressionante também. Bom, aqui ele, né, desperdiçou um pouco da vantagem, mas ele continua pressionando. Olha como ele encontra, num blitz, um plano botiviniquiano, já que o botivinique foi citado aí como um xadrista racional. Isso aqui é um típico plano botivinique. Cavalo H4 ataca o peão. Bispo F7 defende o peão. E cavalo G2. Essa manobra, exatamente assim, já foi vista em partidas do botivinique, mas, claro, numa partida que eu me lembro, o peão das pretas estava em C5, então a casa D5 era mais suculenta ainda, mas a manobra é basicamente a mesma. E o xadrez é isso. Muitas vezes você repetir um padrão conhecido numa posição diferente, né? O Carlsen conseguiu em segundos aqui, também extraordinário. E aí coloca a pressão, jogou aqui rei C7 e cavalo E3 e agora comete um blunder. O EI aqui, bispo F6 era melhor, cavalo C6, até mesmo o Carlsen pode se equivocar em partidas de blitz. E aqui ele deixou de já liquidar a fatura praticamente com a troca de torres e cavalo G4, ataca os dois peões. Então ele ganha um peão, e se com peões iguais já é difícil, com um peão a menos, convenhamos, já acabou, né? Realmente ele não ia dispensar essa posição, mas ele voltou também, que eu falei, ele foi prático, ele já tirou a torre, nesse caso não foi o melhor lance, mas por esse tipo de decisão rápida, também que ele constrói outras vantagens durante a partida, principalmente no relógio. Bom, eu acho que era melhor jogar logo um H5 para evitar cavalo G4, mas ele jogou esse. Aqui o Carlsen poderia ter voltado a torre com a ideia de repetir a posição e executar a mesma manobra que vimos anteriormente, ele jogou esse, trocou, trocou, B5, cavalo E3 e cavalo E7, e o preto agora conseguiu controlar as debilidades e igualar o jogo. O problema é que iguala, e essa é uma outra característica do Carlsen, ele é frio e ele joga o tempo inteiro para ganhar, certo? Você sabe que não basta igualar com ele, você tem que igualar e ainda defender sem lance. Ele não te dá empate rápido, ele fica te pressionando, e ele controla a posição, faz lances rápidos, ele sabe, né, até onde ele pode pressionar e qual que é o momento de, se necessário, empatar, ele vai ali, vai te provocando. E aí, mesmo os melhores enxadristas do mundo não aguentam essa pressão. Então ele joga a torre A8, e agora, jogou a torre aqui, cavalo G4, bateu nos dois peões, mas agora o cavalo defende, trocou, trocou, rei vem para o centro, jogou aqui, o cavalo vem, cavalo volta, e rei E2, e agora, o EI foi um pouco traído por sua natureza agressiva, ele faz um lance ativo, mas nos finais, precisa tomar muito cuidado com avanços de peões, né, quer dizer, com esse avanço, particularmente, porque F5 vai quebrar a estrutura, eu acho que seria melhor G5, para evitar F4, e esse lance não cria debilidades. Depois de F5, o Carlsen poderia aqui, fazer um lance que praticamente, iria vencer a partida agora. Ele poderia ter jogado torre A5, muito forte, a gente vai ver que o lance F5, debilitou o peão de E5, e a ideia é, quando você defende, eu jogo C4, e agora, se peão toma, eu tomo em E5, e ganho um peão, e ainda quebro sua estrutura completamente. Uma outra continuação, pode ser aqui, torre D4, analisei, toma, cavalo toma, vai para um final de torres aqui, toma, 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 você joga esse, para não perder o outro, e G4, e é um final de torres aqui, com, é, vantagem decisiva para as brancas, porque é um peão a mais só, mas, é, tem dois peões passados no flanco rei, ainda que final de torres, sempre tem, os seus perigos aí, né, mas, não quando o Carlsen está jogando, tá, o Carlsen venceria esse final, então, torre A5 seria mais preciso, ele jogou, ao invés disso, F3, outro lance prático, né, e, mas que nesse caso, não foi o melhor, mas veja bem, aqui eu estou analisando com computador, cafezinho, ar-condicionado, 22 graus, tranquilo, né, lá ele estava fazendo um lance prático, e mantendo a pressão, né, no Blitz é assim mesmo, tá, não adianta tentar, descobrir sempre o melhor lance, jogou esse aqui, o EI, quebrou a estrutura, tomou, mandou esse, beleza, trocou alguns peões, aqui, torre G1, criou uma, uma armadilha, porque esse torre toma H4, torre G7, cravadinha do amor, e quando você tira, puk, e, traiçoeiramente, o cavalo dá mais um duplo, então, torre G1, ele jogou rei D6, torre G5, e agora ele toma em H4, que não é o mais preciso, rei E6, seria um pouco melhor, enquanto H5 traz o rei, fica aqui, e agora eu fico esperando, de pretas, você está com, um peão a mais, mas são esses peões dobrados, aqui, você não consegue tirar a torre, se você tira o cavalo, meu cavalo mexe, né, eu tenho planos de torre D8, cheque, se você tentar, quebrar aqui com C4, o Carlsen certamente, continuaria tentando, mas a posição objetivamente, está igualada, em vez disso, ele toma, e aqui já se coloca, alguns perigos, depois de torre tomar F5, especialmente, depois de torre tomar H3, que foi o lance, que ele jogou, veja como o Carlsen consegue, com pouco material, ele continua pressionando, né, e as pretas vão perder, principalmente, por esse peão em B5, acredite se quiser, ele poderia ter jogado, rei E6, seria melhor, mas já é bem difícil, defender aqui, depois do torre F8, tem que jogar esse cavalo D5, meio espírita, e se fizer os lanços do computador, consegue empatar aí, boa sorte, ele tomou em H3, normal, e agora cheque, agora ele precisa tomar, uma difícil decisão, porque se ele joga rei D7, eu jogo torre B6, e ataco os dois peões, e se joga rei C7, eu jogo torre E6, então ele jogou, rei C7, tá bom, torre E6, cavalo C6, e agora, o Carlsen deu um chequinho, aqui em D5, rei vem, botou a torre aqui, ele não está ameaçando nada, por enquanto, mas a posição é difícil, tá, porque, de repente, eu dou um cheque aqui, eu posso melhorar o meu cavalo, né, e começar a atacar, o peão de B5, ele joga a torre H1, depois desse lance, acredite se quiser, já não tem chance, o próprio computador, já disse que está perdido agora, e a única chance, de empatar nessa posição, é o dificílimo, cavalo D8, para ativar o cavalo, larga aqui, o flanco dama, se você joga a torre B6, cavalo E6, né, e aparentemente, as pretas conseguem empatar, essa posição também, né, para o computador, né, se fizer todos os lances do computador, na prática, né, é muito difícil, tem um jogo de computador, e tem um jogo prático, no Blitz, que esse aqui, acho que ninguém, consegue escapar do Carlsen, nessa posição, o E1 joga a torre H1, que é um lance natural, para ativar a torre aí, mas aí, cheque, tirou para cá, trouxe o cavalo para E4, né, ameaçando a torre G7, agora, tomar o peão de B, ele jogou aqui, agora, cheque, dá um repeteco, torre D6, ou vou para lá, ou vou para cá, né, o problema é que depois que cai esse, o de B7 é atacado, o de E5 continua fraco, e o cavalo de E4, defende a base, da cadeia de peões, veja só, o preto não consegue atacar peão nenhum, porque o peão de F3, está muito bem defendido pelo rei, e o peão de C3 é a base, aqui no flanco não, é que é defendido por um cavalo, que não é atacado por ninguém, a posição está trágica, ele deu um cheque aqui, tirou, veio, aí já deu o cheque, tomou esse, vai tomar o de B5 também, aí jogou aqui, pendura a torre, leva um duplex, para encerrar a partida, mas sejamos realistas, já não tinha nenhuma esperança, então, cá está, uma vitória com o carimbo, do Magnus Carlsen, uma posição técnica, que ele pressionou, a partida inteira, é impressionante, essa é uma partida, por exemplo, que, se esses lances das brancas, tem uma ou outra imprecisão, que ele não ganhou um peão, ali numa hora, mas mesmo assim, se você mostra, e fala, para qualquer jogador, grande mestre, forte, e fala, essa foi a partida, que ele jogou no ritmo clássico, você vai bater palma, você deve estar orgulhoso, foi uma bela partida, controlou bem, aí o jogo inteiro, tá, ele jogou isso, com cinco minutos no relógio, é impressionante, realmente, olha, não costumo dizer muito isso, porque eu acho que, cada geração, teve o seu ídolo, então, mas é, não deixa de ser, né, um privilégio, a gente ver o Carlsen, eu digo, comparado com as outras gerações, nós temos a oportunidade de vê-lo em ação, né, constantemente, aqui, nas nossas casas, olhando pelo computador, coisa que, né, se fosse falar, mas teve o Kasparov, o Capablanca, o Ficha, mas, né, os fãs de xadrez não observavam ele jogando assim, então, realmente, olha, é uma época boa para você gostar de xadrez, simplesmente isso. Bom, a verdade é a seguinte, estou me transformando num Carlsen Zet, como vocês estão percebendo, porém, estou feliz, isso que importa, vocês não precisam se preocupar. Espero que você tenha gostado desse vídeo, e se gostou, não se esqueça de deixar o like maroto, fazer parte da nossa comunidade, se inscrever no canal, e também criar a sua conta no GG Poker. É isso, nos vemos nos futuros vídeos, valeu, abraço.